Quando o dia raiar Escrevendo a canção As palavras fluindo com força E o esplendor De tristeza não quero saber E me puxo o que me leva Foi o brilho nos esóios E quando me viremos a primeira vez Vem, me deixe amor Não traga, raio, me peito Se o sexo me faz tremular De macio bem É como gostoso, cozinha De amor E me deixe amor Não traga, raio, me peito Se o sexo me faz tremular De macio bem É como gostoso, cozinha De amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando o dia raiar Escrevendo a canção As palavras fluindo com força E o esplendor E o esplendor Não fuga pra longe de mim Não me deixe amor É meu, ah, 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 ah É meu dia vai passando A nosso momento Deve chegar Ei, me deixa amor, mostra a garra, eu me peito se o sexo me faz demolar Te nasci um bem, tomou gostoso, cozinha, te amorra Ei, me deixa amor, mostra a garra, eu me peito se o sexo me faz demolar Te nasci um bem, tomou gostoso, cozinha, te amorra Ei, me deixa amor Te nasci um bem Ei, me deixa amor Te nasci um bem Ei, me deixa amor 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 Ei, me deixa amor